Eu acho importante quando o Sebastião vai para a colocação em relação à necessidade da família, como está unida, está presente nos estádios, mais ainda o que ela já vem fazendo. E tomar cuidado também com os discursos que podem prejudicar o Santa Cruz, porque a torcida do Santa Cruz é show, ela é show e ela é exibida internacionalmente, e ela é exibida nacionalmente, e ela é pacífica, ela faz um trabalho belíssimo, e ela contribui com a grandeza do clube, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem determinados fatos que só fazem prejudicar o Santa Cruz. O que foi que o Santa Cruz fez? O que foi que a torcida do Santa Cruz fez? A torcida do Santa Cruz passa o mundo inteiro, é manchete dos principais jornais do mundo. E nós temos a obrigação de fazer esse reflexo. É preciso com esse cuidado. Agora, temos que reconhecer também que nós temos a melhor polícia militar no Brasil. Talvez o melhor comandante de polícia militar no Brasil. E sabemos que existem acontecimentos fora do Estado, provocados por marginais, que precisam ser cunidos. Então a posição que o Santa Cruz assume em relação a essa questão de torcidas organizadas, é que as torcidas têm de ser organizadas. O ruim é se for torcida desorganizada. É muito importante que seja organizada. No alto do Santa Cruz temos 2 conselheiros que são indicação de torcidas organizadas. Um da quem é presente, que é empresário, algérico, que tem feito um grande trabalho dentro do clube, ajudado em muita faxina comercial. O homicêneo, o pai era empresário, era conselheiro do Santa Cruz, já foi dirigente da Inférico Coral, hoje é dirigente da IMED Coral e o presidente A gente tem a obrigação de ganhar esse tempo em que a gente... Agora, quem for amigo e seja identificado preso, agora não tem o que a gente analisar. E é preciso dele dizer que esse cuidado seja... Mas sob pena de nós sermos identificados. Bandido é para ser preso, deve estar dentro da igreja. E bandido é para ser identificado. Técnico e qualitário para isso nós temos. Agora, o que a gente não pode, se eu não me falo, conversar com o Instituto da Federação, é fazer notícia e notícia de crime que tem que ser apurado aqui para quem for seja preso. Indevitamente, por isso. Porque o Santa Cruz não dá igreja só de ser organizado. O Santa Cruz não dá marido, não dá marginal. Porque bandido é para ser preso. E a gente sabe que os crimes são praticados nos principais corredores. e quem pratica os crimes tem nome, tem interesse e faça identificação do que nós temos para ajudar a câncer. Eu, que sou homem de plano, que sou homem de 30 anos de defensoria pública, que sou homem de 30 anos de curadoria, de memória, de sensaturas e de crédito. Eu conheço profundamente esse lado criminal. Estou dando meu depoimento de qualificado, questão de qualificação profissional. que, portanto, tem a obrigação de colocar os crimes chegados e, na hora em que acontece uma ocorrência, eu lamento profundo. E, na mesma, vai acontecer um outro exemplo. Nós temos aqui um gráfico. que aconteceu uma recorrência no tempo que se tornou organizado. Verdade, sim. A gente sabe que ocorrências de violência no Estado podem acontecer sem se tornou organizado. A gente conta no tempo, ocorrência com violência, dentro do Estado de Peru. Na rua, acontece, mas também se muda. E se repite, na altura certa, com a competência de vida. No caso do nosso querido de ser, indivíduamente nós tivemos uma figura que até hoje é vida. Não tinha nada que se tornou organizado. No ano 3, pelo caminho. Não é verdade? Lamentávelmente. Até hoje é vida. Dá 16 anos, 5 anos. E não tem nada. Então, é preciso que nos temos a restituição humanidade de dizermos isso, porque, se não, a gente termina a restituição humanidade. responsabilizando. E não tem nada a ver nenhum espetáculo. O que é muito bonito, né? O que é muito bonito? A gente vê na televisão, o povo belo, que passa para a rede do povo toda, passar para o Brasil inteiro, responsabilizando. Ah, tem muita gente que está pronto, mas é clínico. Estatuto, existe. Estatuto, existe. Reconstitucional, Estatuto com batida clínica, diretorinha que organizar e ter endereço certo e sabido. Então quem batida clínica, eu tenho que passar na maioria das pessoas que sabem a qual é. Então, preta. E o ministério público que faça a denúncia, então eu faço uma obrigação, é desdecorável para falar essas coisas, e isso não me faltou. Agora, uniu o Santatuto com tudo isso, perdendo o espetáculo. Uniu o Criminal de Caparito com tudo isso, perdendo o espetáculo. Quem morre na Rosa e Silva sabe como são os advogados da dignidade da Rosa e Silva. Então, você muda esse prédio com estande atento. Agora, eu precisava fazer essa informação, e é muito fácil preparar uma oficina. Só isso não. Interdição. Pior mesmo. Quem é que vai pagar com os dois cidadãos? É o presidente. É o clube. Porque eles fazem falta de hospedáculo. E eles fazem falta de hospedáculo. Federação não tem problema, não tem conselho público. E essa é a palavra do Senhor, Senhor Deus.